TV Informativo, aqui o Vale se vê. E a dupla Grenal se prepara para os confrontos de volta das quartas de final pela Copa do Brasil. Em São Paulo, o Inter sem vitinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, visita o Palmeiras e todo o seu favoritismo por jogar em casa. Helena, dá para o Colorado reverter ou de repente o Inter chegou no seu limite nessa temporada bastante conturbada? É que assim, o Inter tem alguns jogadores que podem fazer a diferença. E jogo de mata-mata, tu sabe que gosta de fazer muita surpresa, né? Historicamente, os mata-mata gostam de fazer surpresa. E assim, eu acho que o Inter assim não consegue achar um equilíbrio, mas ele tem jogadores que podem deixar a torcida com esperança. Faz um gol lá? Pois é. E deu, né? Né? Entende? E eu acho que assim, tem um jogador precioso como o Valdívia, ele estava com desfalque, vai jogar, voltar, uns jogadores importantes. Agora, acho que dá para sonhar sim, dá para sonhar. A gente tem que acreditar, o futebol gaúcho está num bom momento de novo e a gente tem que acreditar. O Vitinho não joga, ao lado do Valdívia, entra o Lisandro Lopes, que é um dos que retorna, assim como o Rodrigo Dourado. Lisandro Lopes faz gol. Lisandro Lopes faz gol. O Alex também retorna, então são bons acréscimos. O Alex adora acertar um chute de fora da área. Quem sabe? A situação é complicada, porque levou o gol aqui, né? Nesse sistema aí de mata-mata e o gol qualificado, é quase mortal tomar um gol em casa, né? Mas dá, dá. O Inter tem, o Inter tem cacife para buscar. Lembrando que o jogo do Inter, então, às 22 horas da manhã, no Allianz Parque, o novíssimo estádio do Palmeiras, que tem o gramado bastante judiado. Teve um show de noite lá e a diretoria garantiu o gramado pelo menos 70%. Eu acho que não deve prejudicar o espetáculo. Esse 70% aí é suspeito. Ainda falando de Copa do Brasil, também amanhã, 22 horas, o Grêmio com melhor vantagem, vamos dizer assim, pelo fator local, principalmente por ter jogado a primeira fora de casa e decidir ir jogando no seu estádio. O Grêmio recebe o Fluminense e o Fluminense sem Ronaldinho, Helena. Isso pode ser um fator que pode influenciar o Fluminense? Ponto a favor do Fluminense. Eu estava assistindo o noticiário hoje, na hora do almoço, que o clima no Fluminense já é outro. O Ronaldinho era um ponto de discórdia, era um fator que os outros jogadores se sentiram desvalorizados. Ele ia treinar a hora que queria, ele não tomava mais banho lá no clube, ficou assustado depois daquela invasão que houve dos torcedores. Ele pegava, se entrava no carro blindado dele, cheio de segurança, ia tomar banho em casa. E outra coisa, os jogadores ficam sabendo o que os colegas fazem fora, né? Ele mora num condomínio no Rio de Janeiro, uma mansão daquelas lá. E do lado, a Rede Globo grava um dos seus programas, agora uma série, eu como assisto pouca televisão, é do Lázaro Ramos. Não. É, eu também, eu também. O pessoal que está ligado aí, sabe, né? É, o pessoal que está ligado porque eu dificilmente assisto, eu assisto muito pouca televisão e eu sou mais do esporte. Eles tinham dificuldades para gravar a série porque eles estão gravando ao lado da mansão do Ronaldinho. Eles alugaram a casa ao lado da mansão do Ronaldinho pelo barulho que provém da casa. Festas que duram três dias sem parar. Depois que não falaram do coitado do Jô, aquela rica pessoa, né? E, lógico, ele já não tem mais uma idade, então ele não tem mais força, infelizmente. E, assim, o Fluminense fez um péssimo negócio e eu penso que devia ser processado quem fechou esse negócio, pagar o prejuízo. É por essas e outras que os clubes brasileiros estão falidos. Pode ser que a gente esteja vindo o encerramento de uma carreira de um grande jogador. É, infelizmente. Afinal, de carreira, realmente não foi o que... Brilhante. E, assim, ó, eu acho que ele, se ele tivesse um comprometimento maior, ele podia ter sido muito mais, bola, bola ele tem. Ele podia ter sido, assim, anos e anos seguido o melhor do mundo. Ele é fantástico, com a bola jogando, ele é fantástico. Mas esse lado aí, do lado de fora, das quatro linhas, comprometeu muito a vida dele. É, e o legado que fica é o que foi apresentado dentro de campo, né? Daqui a 20, 30 anos... A gente vai falar do Ronaldinho Gaúcho. Será que o Ronaldinho que deu a bicicleta, do Barcelona, do PSG? Fantástico, fantástico, fantástico. Realmente. Existe a cogitada aí a questão da ida para os Estados Unidos. É, ele não vai parar. Para ganhar mais um pouco de dinheiro aí. É, ele precisa, ele precisa, ele precisa. Estados Unidos ou as Arábias lá, para onde está todo mundo atrás do dinheiro lá que está. Então, foi nesse viagem já sem o seu craque, sem a camisa 10, que era até reserva, né? Da equipe do Eduardo Batista. E o Grêmio, para essa partida, tem retornos importantes. Ainda que o Maicon continue vetado pelo Departamento Médico, volta o Douglas, né? Que acabou sendo poupado no Campeonato Brasileiro no último sábado. Na zaga, o Bressan não pode jogar. Pedro Jaramel continua isolado, então joga o Rafael Thierry. A virtude que o Bressan já jogou a Copa do Brasil pelo Flamengo, então acaba vetado pelos dados burocráticos aí. Então, o Grêmio tem... é favorito ainda, né? Eu acho que ele tem a função de jogar em casa e tudo mais. O Grêmio está praticando um futebol, assim, uma coisa que estava faltando no país, inclusive. E é difícil tu ver o pessoal lá do centro do país se render. E eu assisto muitos, muitos, muitos programas esportivos e eles estão encantados. Trabalha com o Roger. Com o trabalho do Roger e com o futebol de toque, com o futebol bonito, com o futebol vistoso. Ele está com seis desfalques e ele continua jogando do mesmo jeito. Então, a gente, de repente, estava precisando, assim, esse elemento novo, né? É, é, é. E eu acho que aí o Grêmio, o Grêmio, dá para passar. Mas como é mata-mata... Também, já sei como vale para o Inter também, talvez o Fluminense... Quem não está preocupada com mata-mata sou eu que tenho como primeiro clube lojadense, né, Diogo? Deixa eu puxar a brasa aqui para o meu assado. Vai puxar para o centro ou tu vai puxar, já falando, só um contato, José? Ah, eu acho que a gente podia... Vocês já falaram do 4x0, né? Já falamos, já falamos mais. Mas eu precisava dizer aqui que eu estou muito orgulhosa. Assim, ó, Diogo, falando agora a sério, é uma sequência impressionante a do Lajadense. É uma sequência, não é uma coisa de agora. Isso foi um ano e meio, dois, depois que se reabriu o clube e não parou mais. Entende? Então, é uma filosofia que está dando certo. Troca treinador, trocam jogadores e se mantém. Isso é fantástico para um clube. Gente, o Lajadense está participando de três competições. Está bem nas três. E o elenco não é tão grande assim. Não, o elenco é um elenco limitado. A direção trabalha com grana limitada. Então, assim, eu acho que tem que se louvar e louvar e louvar o que vem sendo feito. De 2010, 2009 para cá. Porque é competência para fazer tantos títulos. Sair do zero, né? Sim, sair do zero. E agora a gente está mais... Três jogos a gente pode estar na Série C. Estão ficando mal acostumados, né? É, eu já depois já vou querer a B. Até eu compartilhei um negócio até nas redes sociais ali que a CBF acabou colocando. A campanha, eu vi. Existe uma questão... Todo mundo tinha dúvida quanto à questão do regulamento da Série D. O regulamento é através da classificação de pontos, onde é assim, pontos corridos. Desde a primeira fase até agora. Então, a vitória do Lajadense, o Lajadense ganhou mais três pontos. Então, os critérios depois vão ser naquele esquema. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, aquele negócio assim. Então, hoje, o Lajadense estaria se pegando um estanciano, Helena. Quinto. Ele é o quinto no momento. É uma loucura. É uma loucura. O quarto, no caso. Então, o quarto pegaria o quinto. Então, realmente, a gente pode estar vendo aí uma... Vamos dizer assim, é claro, a gente não conhece perto o futebol do estanciano. Claro que tem muita bola para rolar. Tem a segunda rodada, os jogos da volta agora. Pode tudo mudar. O Reino pode eliminar o Palmas, que perdeu na primeira rodada. O Botafogo de São Paulo encaminhou a vaga, mas é o último colocado. É uma das equipes que eu tinha como potenciais até subir a Série C. Hoje, eu estarei pegando São Caetano, confondo direto de Paulistas. Então, tem tudo lá para acontecer. Realmente, no final de semana que vem, a gente vai ter a noção. Mas já para ter uma ideia, assim, o Lajdense pode estar muito próximo dessa Série C. Coisa que até, em início da temporada, é praticamente impossível, né? É. É, isso é realmente uma coisa a ser declarada. Eu acho que o Lajdense faz uma campanha extraordinária. E o bom disso é que o futebol do interior do Rio Grande do Sul está vendo isso, né? Eu acho que o... O Brasil está vendo isso. A gente viu o Brasil na Série C. O Brasil está próximo na Série C. O Juventude também foi muito bem. E tem o Lajdense vindo também. E o Ipiranga também, a equipe está praticamente classificada. Ganhou o primeiro jogo fora de casa. E isso é bom. Eu acho que tem que ter esse resgate do futebol gaúcho aí. Fazia muitos anos que a gente não tinha. A gente teve o Juventude campeão da Copa do Brasil. A gente teve o Brasil beliscando Série A. E coisas que acabaram concretizando. Que agora, essa leva permaneça, né? E conseguiu por mais... Para não perder o embalo, amanhã, 15 horas, Lajdense e São José valendo vaga na final da Copa Luiz Fernando Costa, que o ano passado era a Copa Fernandão, que o troféu está lá na galeria do Lajdense. Jogo 15 horas, como é um horário comercial, entrada gratuita, grátis. É só ir lá. O Lajdense precisa, lá em Porto Alegre foi um a um. E o Vim que me falou hoje de manhã que deve ir com força. Não, não. Deve ir com força total, justamente por causa disso. E quinta-feira, sexta de madrugada, já manda em barco para encarar uma viagem de 14 horas até Caruaru, no Agreste, Nordeste. Que lindo. Coisa linda, quem diria, hein? Ainda falando da terrinha aqui, a LAF encerra nessa noite a primeira fase da Série Auro de Futsal. Já classificado, já com o terceiro lugar assegurado e beliscando até uma vice-liderança dessa primeira fase. O time de Lajdense enfrenta o América em Tapera, em comum acordo com as duas direções. O jogo vai ser de novo lá, assim como foi no primeiro turno. Em virtude, o Tapera está fazendo a sua última partida, não precisava viajar depois, em função de gás e tudo mais. O time de Lajdense acabou. Meio melancólico para nós, que somos torcedores da LAF, e está perfeito. Mas o chão está meio melancólico, porque assim... Essa reta final está complicada. A turma de baixo vem se arrastando, a GSL já pediu para sair. E eu vi que o Cachoeira está com dificuldades. O Cachoeira, que está classificado, tem muitas dificuldades financeiras para cumprir os compromissos que ainda faltam. O Tapera pediu para antecipar esse jogo justamente para não entrar em mais um mês e eliminar esse mês para não ter mais gasto. Então, é uma pena, porque se abriu um abismo entre os clubes daqui e os que participam da Liga Nacional. Então, o gauchão, assim... Mas a gente espera que na próxima temporada a crise já tenha amainado e a gente tenha a volta desses times tradicionais. Lembrando, então, 20 horas, lá em Tapera. Informações amanhã, a gente confere tudo o informativo do Valente. Vai ter todos os resultados da LAF e talvez com mais uma goleada. Nosso tempo está esgotado, a gente fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações, falando de muita Copa do Brasil, do Pagrenal e o Lajdense em campo. Isso aí. Um abraço. Um abraço. TV Informativa. Aqui o Vale se vê.